Ah, banho do Lessin, mano. Eu ia jogar de Lessin. Tá, sou o LSTPK. Vamos ver o que é bom, né? Putz, senão vai ter Vayne. Vayne parece que tá tão fraquinho, né, velho? Mas eu confio. Galera, aqui é Fiddle, né, mano? Fiddlezão, né, mano? Sem medo do amanhã. De Monochempo mesmo? Ou é Gragas, né? Acho que Gragas, Gragas, Gragas. Gragão, Gragão. Deu vontade. Esse aqui é o Gragão só porque deu vontade, né? Eu acho que eu vou pegar cronômetro, mano. Por ser Zed, saca? Eu vou sim, galera. Vou sim, bora. Aqui é o azul, né? Move speed. Bora. Ó. Era bom dar atenção ao bot. Eu tô contra Zed e o Zed farmar a jungle muito rápido, mano. Se eu coçar pra clinar a jungle, esse Zed me pune muito, velho. Então eu acho que eu faço full clear de cima pra baixo e dou uma atençãozinha pro bot porque é meu scary, né? Nossa, o Gnard era legal seu lixo, hein, velho? Vou pedir um hard lixo pro cara aqui, velho. Bora. Ah, esse Gnardzinho aí, humilde. Valeu, tá bom. Ai, meu Deus. Olha o bot, mano. Ai, meu Deus. O que que tá acontecendo lá? Beleza. Ceninha da massa arrebentando. Mano, o jungle que primeiro for bot ganha, viu, galera? É literalmente isso aí. O primeiro jungle que for lá, velho. E aí, o Zed vai fazer três campos embaixo? Tô só dando um pinguizinho azul ali pros caras fragar, mano. Ah lá. Tava na cara, mano. Tava na cara com o Zed e lá, mano. Na cara. E eu vou lá também. Ai, mano. A play já tava boa, mano. Joga slow, velho. Eu não vou matar ninguém, Botafan. Ou vou, né? Agora é só não deixar ele puxar o wave, o Twitch, velho. Fiquei pingando, hein, mano? Fiquei pingando. Azul, 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 azul. Fiquei pingando, pingando, pingando. Era mais slow, mano. Se a Venn joga um pouquinho mais slow. Vamos dar um tabom aqui, ó. Por isso que é importante, galera, quando você é de jungle, ficar telando as lane, né, mano? Eu telando o bot, me colocando no lugar do Zed, eu iria bot também, mano, se eu fosse ele. Então eu já fiquei avisando pros caras, mano. Cuidado, o cara vai ir, o cara vai ir. E aí eu telando o movimento, fui reto, né, mano? Aí nós também já nem farmamos os campos embaixo. Só fomos reto no bagulho. Se os caras esperar, eu colo. Tem um ward bem aqui do milho. Mas dá pra matar igual. Boneco chato, né, velho? Mas acho que ele morre. Aí. O boneco do cara me empurra, mano. Aí ele cancela a barrigada. Boa. Nice. Era legal tirar o wave desse cara, hein, mano? Push slow. Vou mandar um push slow aqui. Vou ver se eu dive aquele bot. Nem que eu morra, tá ligado? Tipo, dive a morrendo, mas se tirar o wave é o worth. Ele deu o B, o Twitch. Ele foi esperto, hein? Eu acho que eu vou dar B também aqui perto dos caras. Só pra dar cover, né? Se precisar, eu tô aqui, ó. Beleza. Dei B, o Zed apareceu mid, então meu time não tá em perigo, né? Bota cedo, galera, porque... Esse jogo eu vou precisar de move speed pra tá nas play antes que o Zed, né, mano? Só que o boneco dele farma a Django mais rápido que eu. Isso que é foda. Mas se eu não perder muito tempo, não atrasar recal, nem essas paradas nenhumas aí, aí nós ficamos safe, né? Isso aqui é completamente errado, viu, galera? Provavelmente eu tô morto, velho. Vamos descobrir. Mano, e o cara que preferiu não farmar a galinha dele pra roubar meus campos? Esse cara é um gênio ou ele sabe de algo, velho? Ele não farmou os golem dele. Hum, a Catarina me honra, velho. Se a Catarina souber que eu tô aqui. Será que esse cara só é um gênio mesmo, velho? Dá bola? Mano, a Catarina tá top, Guinar. Ela mata nós dois, mano. Ela mata nós dois, paizão. Tem que respeitar a ping, velho. Vou mandar pro cara ali, que tem que respeitar, velho. Ah lá, atrasei meu tempo aparecendo top ali. E agora quem chega bot primeiro é o Zed, tá vendo? Era pra eu tá bot, saca? Boa. Beleza. Deixa eu ver se eu pego um corner aqui. É roubado quando o suporte se movimenta assim, né, velho? Muito broken, papo reto. O Zedão não foi formar o bot size dele, mano. Talvez eu fui visto aqui, tá ligado? Devia ter ward. Pelo menos nós faz drag e dá pra invadir ele no próximo turno, ó. Vou usar a pressão do bot a meu favor e a do mid também, né? Será que esse cara tem flash? Quem lembra do cronômetro que eu comprei, que eu peguei na runa, hein, mano? Falando, pô, tô contra Zed, vou precisar desse cronômetro. Foi mais pra Catarina ali, né? Tá ruim, mas tá bom, né, galera? Acertamos o Q na Catarina antes dela dar win. O R eu ia apertar pra matar ela, mas pegou no Zed. Nista zonas, tá bom, né? Então vamos reclamar, não. Se reclamar, piora? O Cork não tem TP, hein, velho? Então essa play ela é um pouco arriscada. Deixa eu give up, porque o milho tá ali, né? Acho que eu vou arautar pro Gnard, hein, mano? Porcão cobrou o bot. Só pro Gnard ver que nós deu uma atenção pra ele. Nossa, Gnard, que isso? Que isso, tem certeza? Tem certeza? Caralho, pai, tá chato, hein, mano? Dario não fica ligado ali, não, mano, né? Pior que o meu cérebro, mano, ó. Ó o que que eu pensei, meu cérebro pensou. Eu ia dar flash e barril nele, tá ligado? Mas aí o meu cérebro pensou, pô, ele pode ter flash, né? Então só tá aqui o barril normal. Aí ele já deu um flash achando que eu ia flashar ou dar barrigada, né? Aí mandamos o barrigão flash diagonal ali. E deu tudo certo, né? Coisa linda. O foda é a Catarina pegando essa skill, ó. Sei a zé do rolê. Rapaz, falar pra você que esse vídeo tá só o suquinho. Se o sede chegou até aqui, cometa aí embaixo. Suco. Ah, véi, sério que eu tava em cima de uma visão, véi? Aliás, a Catarina me deu visão, né? Ah, fui querer pagar de gati, mano. Ia flancar os caras, mas... Armaram pra mim. Mas eles param, talvez, hein, mano? Olha os pacotes do cara. E por que o Gnar não brota, mano? Não dá tempo, né? Vale o RRPH, mano. Obrigadão pelo sub, viu, pai? Caralho, que time foda, galera. Olha esse time, mano. Esse dragão não foi tão ruim a gente perder ele, não. Porque os caras deixaram de pegar muita coisa pra garantir ele, né? E o Aiel que pensou, ele pensou, eu senti que ele, eu ganhei o Aiel outro, aí eu pedi pra ele liberar o roxo, né, em especial. Aí eu vi, geralmente ele fala não, né? Não, não vou liberar o roxo, não. Aí eu, pô, será que por que esse eu libero o roxo? Falou, pô, galera, será que eu vou ter... Eu vi que ele ficou assim, né? Ele não falou, pá, não, não vou liberar. Ele deu uma... Falei, rapaz, imagina se o Aiel libera o roxo pra mim, mano. Dá pra gravar e monetizar em cima, não dava, mano? Caralho, fazer um negocinho mais especial, né? Vamos ver, direitinho, nós vai trabalhando, né, galera? Vamos manuseando, vamos conversando com ele legalzinho, né? Pra gente ver o que dá pra fazer. Então, toma aqui, ó. Bão! Nossa, matou. Caralho, não deu muito dano, não, isso aí, velho? Morremos? Tamo vivo? Morremos? Vivo? Morremos? Nice, stun. Ah! Nice, coisa linda, vamos nessa. Valeu, Gustavo Pires, brigadão pelo sub, viu, pai? Ó o Gustavão aí. Tá, parece que acabou o jogo, hein, mano? Meu time grupou e do nada nós estamos só arrebentando. Acho que inibe não, hein, mano? Vamos pingar vermelho no inibe? E não levar? Aí, ó, beleza. Sem levar inibe. Será que é muito ruim fazer zonas de segundo item pra Gragas, galera? Alguém manja isso aí? Tem algum main Gragas? Será que o Gragoland já tá no chat? É muito ruim, será, velho? Por que inibe não? É porque tá cedo, mano. Era 17 minutos de jogo. Se fosse depois dos 20, aí era bom, porque nós pegava pressão pra fazer battle, né? É muito ruim, galera? Papo? Faz só o relógio. O relógio eu já usei, tá ligado? Tava pensando em fazer porque eu não preciso dar dano, mano. Meu time já tem muito dano, né? E agora? Vai ter pagode ali em cima, mano. Deixa eu ir lá. Pagodinho dos bão ainda. Vai, mano. Acho que nós vai dar GG aqui, hein, velho? Nossa, eu pensei em dar um R na boca da Katarina ali, mas vou fazer o safe. Ué, acabou o jogo. Tá bom. Vamos pra próxima, né, mano? Entendi nada, o jogo acabou. Acho que o Zedão te chutou. Vambora. Ah, e eu tenho um cabeção, hein, Marcos? Nesse teu cu magro faz estragos? Que isso, mãe? Você não é ideia não, mano. Sai fora, tá doido? É o Aiel que vai liberar o roxo, dog. É ele, né?